Oi, jardineiro apressado, eu sou a Fy Costa e esses aqui são os meus tomateiros. Eu tenho aqui essa mudinha de tomate Andréia, olha só que bonitinha, já tem até umas florzinhas e um tomatinho crescendo. E hoje eu vou levar eles pra terra. Tenho esse daqui que é de Sweet Grape também, eu plantei por semente, agora já tá bem grandinho, com bastante raízes e eu vou levar pra terra. E aqui tenho esse outro que eu não me lembro qual tipo de tomate que é. E vamos lá comigo! Eu vou plantar, gente, aqui nesse canteirinho, tá? Eu já fiz a cova e vou colocar humus de minhoca pra poder adubar aqui a minha cova. Eu fiz três covas e vou colocar um pouquinho desse adubo em cada uma delas. Olha só como ficou. E agora eu vou tirar aqui o meu tomatinho, né, a minha muda do saquinho e vou acomodar ali dentro da cova. Aí o ideal, gente, é enterrar pelo menos uma gema, tá? Também dentro da cova. E aí eu vou colocando a terra e ficou muito fundo, coloco um pouquinho de terra e coloco o meu tomatinho. As minhas outras mudinhas do tomate que em breve eu vou descobrir que tipo que é. E agora falta o Sweet Grape, também achei a cova muito funda. Então eu coloquei um pouquinho mais de terra, fui tirando os matos ali em volta. E agora é só regar todos os três muito bem, deixar ele ali e esperar que cresça. Eu vou regar ele todos os dias. Espero que vocês tenham gostado. Beijo.